Música 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 Abro com as mãos Te deixo olhar Te levo Para dentro De lugar Sempre vim aqui nesse lugar Tomar cheirês da tua boca Brontar o sol e o mar Mostrar um verso Brontar o amor eterno Onde a sua mão está agora A minha você sabe bem Quanto mais tempo demora Mais violento vem Falando absurdos Virando a noite Derretendo o senso Derretendo os satélites Falando tudo Voando a noite Ouvindo estrelas Derretendo os satélites Uma vez dez, quinze, vinte, tanto faz Não tenho mais nada Você sabe bem Quanto mais tempo demora Mais violento vem Falando absurdos Falando absurdos Virando a noite Perdendo o senso Perdendo o senso Derretendo os satélites Falando tudo Boando a noite Boando a noite Ouvindo estrelas Ouvindo estrelas A noite A noite Ouvindo estrelas E aí Ouvindo estrelas Ouvindo estrelas Ouvindo estrelas Ouvindo estrelas Termit Suiza Ouvindo estrelas Abrindo estrelas Ouvindo estrelas Com oinha Uxindo A noite Obrigado.